E olha, faltam apenas 12 dias para o fim do contrato com a empresa que recolhe o lixo em Arasatuba. Os moradores já estão sentindo os problemas com a irregularidade na coleta da cidade. Isso não é novidade nenhuma, a gente tem mostrado várias vezes aqui no nosso jornal. Dessa vez o atraso nos serviços tem deixado o lixo acumulado nos bairros da zona norte da cidade. Sacos e mais sacos de lixo nas calçadas e nas lixeiras esperando a coleta que está atrasada. Nesta lixeira tem até pneus. Os coletores deveriam ter passado ontem nos bairros da zona norte de Arasatuba. Esse monte de lixo aqui, por exemplo, está sendo acumulado há quatro dias. A cena se repete nesta rua do bairro Vilela, em bairros de outras regiões da cidade e incomoda os moradores. É o mau cheiro dos animais rasgando, cachorro, gato, né? Fica incomoda a gente, tá muito sujo. Agora tá essa baderna, tá todo mundo reclamando aqui. Dá pra saber quando que eles vão passar agora? Tem expectativa? Só por Deus. Na rua do seu Ademir, os coletores só recolheram o lixo ontem à noite, depois que a nossa equipe registrou a situação. Ele ligou na empresa responsável pelo serviço e descobriu por que o atraso para retirar os materiais que sempre foram recolhidos três vezes na semana. Os funcionários estavam deixando a desejar porque estavam de aviso prévio e a empresa teria que esperar o dia 29, que outra empresa assumiria, que eles não poderiam estar fazendo nada. Nossa produção ligou para a Revita, empresa responsável pelo serviço na cidade, e uma funcionária afirmou que muitos coletores estão faltando ao trabalho porque estão de aviso prévio. Eles estão metade sobre aviso, então está faltando coletor. É bastante baixo, sabe? Eles estão fazendo um por vez. O sindicato dos coletores de lixo de Arasatuba rebate a afirmação. Nós desconhecemos essa prática, mesmo porque está no fim do contrato e os trabalhadores têm maior interesse em continuar na outra empresa. Então, ao nosso ver, o que temos de informação é que a coleta tem ocorrido da melhor maneira. O contrato entre a prefeitura e a empresa responsável pelo serviço termina no dia 29 de março. Uma licitação foi aberta em fevereiro, mas foi suspensa menos de duas semanas depois, por conta de possíveis erros no projeto. Por isso, a prefeitura de Arasatuba vai contratar outra empresa em caráter de urgência para prestar os serviços de coleta de lixo e limpeza pública pelos próximos seis meses. A população só espera não ficar no prejuízo. A gente só fica pensando, será que ele vai passar amanhã? A gente fica pensando nisso e o lixo vai acumulando e adenque. É, acho que o seu Rosaldo de Oliveira, que é o presidente do sindicato de limpeza, não anda muito bem informado sobre o que está acontecendo com a categoria, né? Ele fala que a coleta está sendo feita da melhor maneira possível, mas não foi o que a Michelle Bacelar flagrou aí junto com o Evercenturion ao longo desta quarta-feira. O lixo está lá acumulado, o povo está reclamando, a própria funcionária da revista falou que o problema existe, que tem muita gente que não está indo trabalhar e ele fala que o problema realmente não existe. Deve ter uma coisa da nossa cabeça, né? Acho que essas imagens aí não estão dizendo muita coisa para ele. Bom, a prefeitura de Arasatuba informou que ainda não terminou a análise de documentos de habilitação do serviço e que só vai se pronunciar após esse trabalho ser concluído. A prefeitura também fez questão de ressaltar que trata-se aí de um contrato emergencial. A licitação em si que vai escolher realmente a empresa para os próximos anos, essa está suspensa.